Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você, se você não for membro do nosso servidor, o que você tá esperando? Clica no link que tá aí na descrição e faça parte do Partidinhas. A gente joga lá online, então se você quiser jogar ou assistir o que a gente tá jogando, ou conversar com a gente, ou assistir um filminho, ou fazer qualquer coisa, conversar de jogo e tal, é só você entrar nesse servidor. Clica no link que tá aí na descrição e vem ser nosso amigo. Peraí, o que é essas células aqui? Vocês olharam aqui? Tem ossos. Será pra guardar os ossos? Porque tem só osso da perna, não tem crone, não tem nada. Entendi. Que mozinha é essa? Tem que guardar as pernas aqui. Ixi, mano, a gente tá numa masmorra, hein? Vixi, agora fodeu. Dependendo das masmorras, até que eu vou gostar. Ih, caralho. O que é isso aqui? É um de cada lado. Tem que colocar alguma coisa. Vamos ver se não é a pedra que a gente pegou. É, vocês pegaram... Pegou no começo. O que é isso aqui? Tá continuando só aqui. Aperta aqui. Aqui. Ó, já colocou, ia. Ó, já colocou, ia. Falta uma. Essa aqui desceu. Ih, teve que ir lá atrás, mano. Abriu? Abriu alguma coisa. Não. Não, abriu alguma nova. Vê se abriu algum portão aqui de trás. Abriu. Aqui, abriu aqui. É, então. Quem vai na frente? Eu primeiro. Iiii... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Quem morreu? Ai gente, pera aí, apaga a laterna. Aaaah... Como é que foge dessa porra? Eu fui pego. Pegou todo mundo, como é que foge desse caralho? Eu fui pego, mano. Eu fui pego, mano. Caralho, velho. Todo mundo foi pego, acho que todo mundo morreu. Foi aqui que abriu, não foi? Foi. Não, foi lá da frente, pô. Pera aí, gente. Espera, porque aqui fecha portão. É igual o primeiro nessa merda. No segundo, aliás. Ai, não vou mais na frente, não é? Ai, 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 gente, gente. Gente, gente, gente. Gente. Volta. Larissa? Mano. Vamos lá. Vamos lá. Até onde vocês foram? Até onde vocês foram? Porque eu entrei num lugar que tinha osso no chão. Eu não fui num lugar de osso. Eu fui rapidinho e já voltei. Vocês não exploraram? Nossa, eu explorei. Não. E eu percebi que tem... Eu tô aqui, ó. Tem um timing. Tem um tempo pra ele começar a atacar. Ele fica meio sonâmbulo. Então se você acordar, ele corre atrás de você. Só que é tipo um labirinto mesmo. Ele tá aí, tá aí, tá aí. Mas dá pra passar reto. Mas dá pra passar reto. Pera, volta. Ah, matou. Tá vendo? Ele fica sonâmbulo. Voltou, 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 voltou. Meu, sabe o que que é foda? É que quando a gente acha um deles, um portão fecha a gente com ele. Por isso que a gente morre. É. Então, tem que tomar cuidado. Não é nem pra separar. É pra prender a gente com o bicho. Esses portões. Pera aí, meu irmão. Vocês são muito ansiosos. Vocês tem que... Aprecear a tela, me esperar. Presta atenção. Tá todo mundo quieto que eu tô comendo. Pra quem quiser ler isso, você saberá... A partir de agora, o que está acontecendo. O que está acontecendo é alguma coisa aqui. Eu tentei explorar esse velho fur house. Eu acho que é masmorra, sei lá. Eu tentei explorar esse lugar velho aqui. Mas eu fui atacado por... Bom, eu não sei o que era exatamente. Ele correu atrás de mim. Ele correu atrás de mim por aqui. Onde ela estava esperando. Eu não tenho certeza do que... Oxi, largou a folha do nada. Eu não tenho certeza do que... Eu não tenho certeza do que eles estão pretendendo... Entendem para mim, mas... Eu não tenho certeza do que eles estão pretendendo para mim. Mas não é bom. Quando eles... Quando eles foram embora... Eu planejei escapar... Eu planejei escapar pelo... O que é bars? Pelos lados? É bars? Eu planejei escapar pelo... Sei lá, pelo caminho aí pelos lados. Eu não consigo... Eu não consigo entrar pela gate... Eu não consigo entrar pela gaiola. Eu não consigo voltar da gaiola para cima. Então, ele não consegue subir para cima da masmorra. Na verdade, não consegue sair daqui para cima. Subir. A gente tem que entrar naquele labirinto e fugir pelas gaiolas. É... A gente precisa achar três gaiolas, três chaves de gaiolas e entrar. Essas três gaiolas certas são o caminho para a gente sair. Eles controlam pelos... Pelos... Levers. Que que é levers? Through the maze. Eles controlam pelos... Alguma coisa aqui do labirinto. Níveis andares? É, acho que eles controlam pelos níveis do labirinto. As gaiolas. Então, a gente tem que achar as chaves das gaiolas. De três gaiolas. Existem dez chaves... E... Para acrescentar... É... On the table... Nerly but... Only... Ó, existem dez chaves aqui separadas em cima de... Que porra de música é essa? Existem dez chaves que estão escondidas aqui. Mas só cinco acessam os andares. Só cinco funcionam. Então, a gente tem que pegar o máximo que a gente pode. Eu tenho... Eu tive que esconder as criptografias para ele não pegar de volta. Então, ele escondeu as chaves pelo labirinto para os bichos não pegarem de volta. Eu não tenho certeza de onde... Nossa, ele fica largando a folha. Eu não tenho certeza de onde eles estão andando, mas eu vou achar. É... There's no way... I'm waiting for him to return. Não tem jeito de eu ficar aqui esperando eles voltarem até mim. Então... Ele foi preso e aí ele escondeu as chaves que são dos acessos. Só que tem dez misturadas aqui. Só cinco abre. Então, pode ser que a gente ache durante o labirinto essas aqui. Mas não necessariamente são elas que abrem as gaiolas para a gente fugir. Entendeu? Então, a gente tem que pegar o máximo que puder e depois tentar. Depois voltar e tentar. Vambora. Ninguém vai agradecer? Obrigado. Pelo quê? Pelo quê? Thank you, thank you, thank you. Pelo quê? Gente, esses aqui vocês jogaram agora ou tá desdoado? Esse vídeo foi patrocinado por Fiske. Fiske, faça seu inglês lá. Tô pulando. Pra mim é menos assustador. É menos assustadorinho. Uiii. Uiii. Coloca meu dobro no Discord como xeloka. Mano, cadê o salgado? Cadê o salgado? Gente, peraí, o salgado sumiu. Gente, peraí. Cadê o salgado? De novo, velho. De novo? Gente, mas é uma reta só. Ah, tá ali ele, ó. Tá vindo, ó. Gente, mas é uma reta só, como que ele se perdeu? Tá aqui, também tá aqui. Pra cá. Tem mais de um do? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Para não, para não. Não olha pra trás, não olha pra trás. Só corre, mano. Gente, não separa, só vem. Ele separou. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Peraí, Stike, fica... Peraí, peraí. Aqui, ó. Ele passou correndo ali, peraí. Ele tá aqui, tá aqui. Ai, tá aqui! Ih, tem mais de um! Nossa, tem mais de um! Que? Calma, calma. Tem dois aí, tem dois aí. Tem dois aí. Meu Deus. Tá quente. Corre, corre, corre. Ah, eu vou pra trás! Vem, 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 vem. Ai, tem um portão aqui. Ah, não. Ele voltou. Gente? 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 Quem tá aqui? Cadê você? Stike? Gente? Oi. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, calma. Tem um aqui. Para aí, ó. Aqui, ó. Vamos junto aqui. Aqui tem bicho, então. Calma. Aqui tem bicho, certeza. Porque se fecha é porque tem bicho. Nossa, e tranca. Os cabis que não tranca é onde é o certo, né? É. Tá. Porque, na real, a gente fica preso na gaiola deles, né? Aí a gente morre. É só pra cercar mesmo, mas dá pra você, tipo... Entendi. Não é que nem a segunda fase que é pra separar a gente. Dá pra você, tipo, dar... Ah, chegamos no local. É aqui. É aqui mesmo... Uh... Espera. Ele viu, ele viu, ele viu. Vem, vem, vem. Volta, volta, volta. Morreu. Inferno. E agora? Não jogou coisa aqui? Gente. Aqui. Caralho. Peraí, 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 peraí. Gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nossa, gente. Que susto. Eu cheguei... Ai, o bicho volta, 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 volta. Tem bicho aqui, tem bicho aqui. Ó, eu cheguei na chave aqui de novo. Vou pegar pra ver se buga. É. Ele... Ele... A gente achou o subsolo. Gente, corre! Vem, bugou alguma coisa? Não. Quem morreu? Lari? Que sozinha essa porra. Merda. Ai, caralho. É... Vamos lá que eu acho que ele vai colocar a chave. Aí esse aí vai abrir outras portas. É porque a gente tinha chegado lá embaixo onde... Onde é o... O... A toca dele, né? Onde é cheio de osso. Vocês chegaram a ir lá? Ah, eu fui lá com o salgado quando deu o erro lá. Vamos ver. Ó, essa aqui mesmo. Ok. Jesus. Será que vai abrir esse meião aqui? Acho que vai. Não, aqui é o pool final. Qual que era o desenho daquele ali? Abriu algum que tava fechado aqui. Vem cá, vamo ver. Abriu esse aqui, ó. É. Bom, vamo, né? Ó, já tô vendo luz... Vai tomar no bug susto! Ah, mano, nunca mais eu não vou ir primeiro, mano. Vocês vão, velho. Mas eu assustei primeiro que você, para! Mano, eu tava na tua frente. Como é que assustou primeiro tu? Você gritou depois. Mas aqui a gente tá descendo, ó. É, porque é pra descer mesmo. Ai, velho. Meu coração não aguenta essas coisas. Vai, Lara. Cara, eu já tomei três surtos já estando aqui. Opa, tem luz aqui. Tem luz aqui, galera. Amei. Ih, caralho. Ah, não! Ah, não! Vai virou! Tem uma porca aqui, gente! Socorro! Nossa, se liga! Ah, porcão! Mano! Ah, pelo menos ele é devagar, né? É. Vamos dar a volta. Olha, ele é burro, mano. Ele é burro. Vamos dar a volta para tentar entrar ali. Não, mas vem junto, mano. Ele é topo. Ó, quando a gente ir perto da luz, você tem que passar rápido comigo. Porque senão você vai ficar para trás de novo. Ah, não, velho. Não acredito. Eu te avisei, cara. Mano, eu tava na tua cola, velho. Ah, não! Me deixa, mano! E agora? Tenta ir pelo outro lado. A gente se encontra lá. Eu vou te esperar lá. Pelo outro lado aonde? Pelo outro lado. Às vezes a grade desceu. Vai lá. Eu vou te esperar na sala da porca. Vai lá. Vai lá. Vai me pegar. Vai lá. Ai, volta, volta, volta! Volta, volta! Tem um bicho atrás de mim. Nossa! Tá ficando aqui! Mentira. Ah, não! Abriu, abriu! Bora, é da porca. Pra onde será que a Larissa foi? Ah, mano. Que cê doia a Larissa? Ai! Ai, é o bicho. E agora? Será que ela veio pra cá? Ela não jogou nenhum negócio... Não, Stark! Stark! Aqui, Stark! Stark! Mentira... Que susto! Ai, achei a Lari! Oi! Eu tô fazendo um puzzle aqui, ó. Caralho, mano. Eu tirei foto de uns que eu já tinha feito pra não esquecer. Mano, a porca sai correndo atrás aí. Sim! Eu tomei um susto. Ela matou o Stark. Esse aqui. Ó, esse aqui. Vou te mostrar os que eu já sei, ó. Esse aqui. O de baixo tem também. Esse... Tu não lembra esse. Lari! Aqui, vem, vem, vem! Segue, segue, segue! Oi! Oi! A gente tá te fazendo no jogo da memória. Esse aqui em cima. Aqui, ó. Acho que esse é o segundo. Aqui, ó. Caralho, quem mexeu aqui no Locundo, não mexe não, porra! Porra, par de mexer! A porra cai atrás, porra! A porra cai atrás! A porra cai atrás! A porra cai atrás! Nossa, não acredito! Morremos. Vem, 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 vem! Não morreu não. Calma. Só dá a volta, só dá a volta. Calma. Fica andando em looping. Cadê ela? Ela tá aqui, eu tô escutando. Eu tô escutando. Vem, vem, vem. Calma. Vamos andar em looping. Tá aqui, tá aqui! Calma. Volta, volta, volta. Vem, vem. Foi pra lá, foi pra lá. Vem, vem, volta. Não, não, vem, vem. Tá voltando. Calma, calma, calma. Ixi, ela vai ficar camperando, hein. Ela tá aí? Não, saiu. Deixa eu fazer aqui. Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. Esse aqui. Ixi. Esse aqui eu não sei. Esse aqui é aqui? É. Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. Printa aí. Printa e joga lá no Discord. Tá. E aí? Oxi. Eu acho que abriu alguma coisa. Tá escutando? O quê? Chora. Onde você tá indo? É aqui, ó. Abriu aqui atrás. Ah, é? O barulho é esse, mano. Pera aí, Stagg. Pera aí. Tem uma lavaca! Tem uma lavaca! Já resolvi. Abriu aqui, ó. E aqui, vocês pegaram aqui? Na última vez eu me fudi, mas é você. Aaaaaaah! Caleta! Usss! Que burra! Abriu aqui, abriu aqui, ó. Aqui, ó. A chave aqui, ó. Peguei uma chave. Peguei uma chave? Do outro lado tem alguma coisa? Ossos. A porca! Puta que pariu! Corre! Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Pra onde? Cadê ela? Cadê ela? Onde ela entrou? Pera aí, ela não tá aqui, não! Larissa, desistiu. Vem, vem. Pra onde? Ó, tem um esqueleto ali, ó. O Salgado foi pra lá. Você é que matou ele? Vem cá. Porca entrou aqui. É que a gente não foi, né? Shhh, fica quieto. Polo aqui, polo aqui. Será que a Pocah entra no chute bom ou entra? Shhh, volta, 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 volta. Volta, volta. AAAAAAAA! Gente! Matou todo mundo, eu fiquei sozinha? Mentira! Porra, deixa eu ver com ele. Cheio. Pelo azul. Tchau. Porra. Ok. Tchau. O que que é isso aqui, mano? Então, eu peguei uma chave, tinha uma chave aqui, ó. Ai meu Deus. Pera aí, é só lupar, é só lupar que ele esquece. Aí ele passa. Não, 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 calma, ele lupa ele e corre pra algum lugar assim, pra voltar pra cá. Ele esquece. Aqui. Opa. O que que é isso aqui? Ele tá ali, mano. Ó, tem uma chave aqui, ó. É porque tem muita chave aqui. É, são dez. São dez chaves que estão espalhadas por aqui. Eu peguei um lá embaixo, que é tipo um labirinto. Tá aqui, ó. É, eu passei pra aqui também, mas eu não sei o que que é isso. Ah, pera aí. Isso aqui é a ordem lá. Ó, um deles é quando tem... Parece um carinha agachado. O primeiro é dois, aqui é três em cima, três de lado. Tá. Dois de lado, três reto, três lado. O carinha agachado sempre tá no meio. É. Vem. Não, é porque o carinha agachado é o principal. É. Tem um três... Ó, o bicho tá vindo, mano. Direito. Aí em cima. Salgado! Cadê tu? Salgado! Oi! Tá aqui embaixo, tá aqui. Tá embaixo de tu. É que a gente tá na... O lugar que tem luz. Desce, desce. Vai aonde tem os ossos e segue a luzinha. Ó, eu já sei. Vem cá, vem cá. Vem, vem. Eu já decorei. Ih, rapaz. Vamos lá, então. Cuidado. Ele tá próximo. Ai, me tira, mano. Olha isso, mano. Cadê você? Ai, tá. Pera aí. Ai, tem dois. Leva eles pra aí, que eu vou virar aqui. É o do carinha... Aqui. É esse? É. Aqui tem dois. Mano, não é esse. Ah, não. Esse aqui. É três. Tem que achar... Esse aqui tá certo. Esse e esses são três. Pronto, já fiz um. Que que é esse aqui? Ó, ó. Esse aqui, ó. Achei. É o que... Tem... É meio que um risco. Uma seta pro lado. Pera aqui, ó. Primeiro é a curva pra esquerda. Gente. Pera aqui, ó. Esse aqui. Curva tá certo. Aí, pera aí. Deixa eu ver o do meio. O do meio são dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um e no meio. Um e no meio. Pera aí. Gente. Gente, o bicho, o bicho. Ai, Larissa, você trouxe ele pra cá. Ó. Tem esses dois, mano. Dá a volta. Dá a volta. Dá a volta. Alguém leva eles pra lá pra eu ver aqui? Aqui, aqui, Larissa. Aqui, Larissa. Vem pra cá. Me segue. Ai, merda. Não, não, não. Me pega, não. Não me pega. Me pegou. Puta que pariu. Eu tinha visto o resultado. Você conseguiu botar lá? Ah, pera aí. Tem uma chave aqui na tumba. Eu achei que é só ir reto, velho. Pera aí, eu tô achando as chaves aqui, ó. Tem mais uma aqui. Tem que pegar essas chaves, viu? Você não pode deixar, não. São dez chaves. A gente tem que pegar... Eu não sei quantas a gente tem. Eu acho que eu não vi ainda. Vou estar aqui. Será que se a gente abrir os dois, a gente... Não, tem que voltar. Porque se a gente abrir os dois, acho que a gente consegue achar o segundo. Tomei no cu. Tomei no cu, olha ele aqui. Me fudir. Eu fiz aquele puzzle lá. Ai, que susto, meu Deus. Gente, a gente achou o lugar que coloca as chaves. Faltam só três chaves. Tá, onde vocês estão? Eu tô aqui onde a gente tava resolvendo aquele puzzle. A gente morreu. A gente acabou de morrer. Tá, então pera aí, pera aí, pera aí. Rapidinho. Não... Não sai daí, porque eu acho que eu tô prestes a morrer. Por que não? É o último. A gente conseguiu... Abriu uma porta. Abriu uma porta, ó. Essa porta aqui é fio. É, abriu uma. Só que a gente abriu. A gente abriu duas. Ah, a gente já abriu duas. Falta mais uma porta. Falta a última porta. Uma alavanca. Falta uma alavanca. Tá aqui. Eita, papai. Ixi, gritou. Ixi, matou Larissa. Matou não. Tô aqui. Matou o Stark. Ah, é o Stark. Matou o Stark. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Tadinho o Stark. Ele nunca fica com a gente. Nossa, como é que é? Ixi, matou a Larissa? Matou a Larissa. Tô aqui. Ah, você tá aqui colada comigo. Pronto aqui, ó. Puder, você deu mais um nível, velho. Fudeu. Porque ela tá atrás. Puta, agora... Larissa, dá uma coitada aqui. Ela não veio aqui? Ih! Passei, passei. Vem cá. Vai indo, que é lá naquele local. Lá pra direita, lá pra frente. Tem um... Uma portazinha pra entrar no... Pela direita? Aqui é tipo... Ah! Como que me pegou? Salgado? Ah! Era aqui mesmo. E já colocaram... Já colocou todas? Não, tá faltando uma. Duas. Duas. Falta duas. Três. Três. Falta três. É. Aqui é o quê? Vou ter que achar. Ah! Tem um bilhete aqui, ó. E aí? Essa é a terceira vez que eu desço aqui. Para puxar essa maldita alavanca. Só que eu tenho que... I have the final gate... Eu tenho que abrir a última gaiola, que é aquele último portão lá. Ah! Só que a última gaiola fechou na minha cara. É... Isso levou... Isso tomou tipo... Durou pra sempre. Ah... E eu tive que fazer tudo de novo. Tipo, é... Ficou num looping entre fechar a gaiola, aquelas grades e descer pra cá. Tem que ter uma forma mais fácil de fazer isso de volta. Mas não tem. É. Isso aí tem que botar as dez chaves aqui. Ah! Entendi! Eu não entendi o que ele quis dizer. A gente vai achar as dez chaves, certo? Aí a gente vai ter que puxar aquela alavanca. Só que vai ter um tempo pra gente subir correndo antes daquele portão fechar de novo. Senão a gente vai ter que descer de novo e puxar a alavanca. Traduzindo. Entendeu? Achar pro mesmo esqueleto e morrer pra ele. É. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Gente, achamos coisa aqui. Gente, achamos coisa aqui. Gente, achamos coisa aqui. Olha! A gente não foi ali. Apepa, apepa, que tá vindo! Apepa! Então vem, corre. Corre. Mas tem certeza? Com esses três negócios acesos aqui? Exatamente. Foi aqui que eu achei o terceiro negócio lá do puzzle. Ah! Então vem. Às vezes você... Não, mas aqui vai arrapar o labirinho de novo. Ah, dá na mesma. Vai voltar, vai voltar. Vamos voltar então. Cadê a pepa? Tá vindo atrás. Não, era o esqueleto. Olha aqui a porra da porra! Ai, caralho! Ela saiu correndo. Quem morreu? Aqui a pepa. Porra! Corre! Gente, cadê vocês? Cadê vocês? Isso aqui é tu, Larissa. Não, olha pra trás! É a gente aqui. Eu vou tentar achar no lado esquerdo. Eu só peguei uma chave. Mas ela tá no meu corpo! Ai, meu Deus! Que me ator. Vai ser uma coisa aqui. Ele não falou que só cinco chaves eram acertas? Sim. Então vamos fazer o seguinte. Achei, tem que abrir. Alguém tem que abrir. Ah, vamos ver se faz o quê? Não, alguém tem que ir lá onde fica as chaves. E tentar abrir aquela alavanca de novo. Pra gente ver se abre a saída. Porque eu acho que as chaves certas já estão lá. São só cinco. A gente já achou. A gente já fez isso. Não, a gente não tentou ir rápido ver a saída. A gente só coisou a alavanca. Ah, mas será então que tem que mudar a chave de lugar? Não, não. Só puxa a alavanca pra gente ver se dá pra sair. Pronto, eu e o Stark estão no local. Então, mas isso que eu tô falando. Eu acho que talvez se não abrir quando a gente puxar a alavanca, a gente tem que mudar as chaves que estão lá do lugarzinho que tá colocada. Então, só que aí... Porque só cinco funcionam. Sim, só que aí que acontece. Uma da gente vai ter que ir lá. A gente vai ter que se dividir pra passar rápido pela saída. Não, a gente já tá aqui. Manda eles abrirem lá. A gente já tá aqui. Galera. Gente, vai lá. Seguinte. Vocês vão ter que ir lá no lugar onde tá a chave. Onde fica a chave. E aí vocês puxam a alavanca e eu e a Adessa vamos ver se dá pra sair. Se não der pra sair, vocês vão mudar as chaves de lugar. Porque eu acho que as chaves já estão aí. São só cinco. Funcionam. Vai lá, gente. Vai lá onde tá... Onde tá as chaves e é onde tem a alavanca. E tenta puxar a alavanca. A gente vai ver se abre aqui o portão. A gente tá aqui no portão. Se não funcionar, tenta mudar de lugar aquelas chaves que já estão nos lugares. Porque só cinco funciona. Às vezes não tem mais chave escondida aqui. A gente já pegou todas. Eu acho que é isso mesmo, viu galera. Eu acho que é isso mesmo. Eu também acho. Porque não é possível. A gente olhou o mapa inteiro, não tem mais chave. E aí se não funcionar, como são só cinco locais funcionam. Então eu acho que a gente tem que intercalar as chaves lá. Sim. Só que vai ter um tempo pro salgado vir aqui. Então aí o stack vai lá e a gente fica aqui pra sair. Mas aí o stack vai ficar pra trás. E aí a gente quer que vai segurar pra ele. E aí eu voltei. E aí, tudo bem? É, tudo bom? Tá gostando dessa brincadeirinha aqui? Saudável? Fodir de monstro? Resolver pano? Muito, né? Até porque a gente tá aqui há duas horas. Vou apertar. Aperta, abriu, 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 abriu. Abriu, 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 abriu. Abriu, abriu, abriu. Tem que estar todo mundo aqui. Corre, corre, salgado. Vem. Falei, gente. Nossa, eu sou muito inteligente. Ah, beleza. Fica exalado. Fui eu que falei essa desgraçada. Fui eu que falei. O Felipe tá de prova aqui do meu lado. Sou idiota. Fui eu que falei. Ficando duas horas lá. Eu falei, eu falei. Nós somos radicola. Nós queríamos 10 chatas. Caralho.